A Noguinha me perguntou o que que tá acontecendo Se eu tava namorando, se ia rolar casamento Eu mandei o papo a ela, logo eu já fui dizendo Eu liguei o play do foda-se, esse é o pique Tô de boa, tô vivendo, nem amando, nem sofrendo Nó da norma não dá lança, é só fuder sem sentimento Ela quer fumar um boldo, quer buscar um lança Convocou suas amigas, convocou sua lança Vem, vem, vem Thaís, toma, toma Toma, 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 toma Vem Amanda, toma, toma Toma, 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 toma Vem Aline, toma, toma Toma, toma, toma É o senhor do PCB, que te taca a piroca na onda Vem Milena, toma, toma Toma, toma, toma Vem Carol, toma, toma Toma, toma, toma É o MC Rosinho, que te taca a piroca na onda É o senhor do PCB, que te taca a piroca na onda É chota, beleza, nós entende A novinha me perguntou, que que tá acontecendo Se eu tava namorando, se ia rolar casamento Eu mandei o papo a ela, logo eu já fui dizendo Eu liguei o play do foda-se, esse é o pique Tô de boa, tô vivendo, nem amando, nem sofrendo Nó da norma, não dá laça, é só fuder sem sentimento Tô de boa, tô vivendo, nem amando, nem sofrendo Nó da norma, não dá laça, só fuder sem sentimento Nó da norma, não dá laça, só fuder sem sentimento Ela quer fumar um boldo, quer puxar um lança Convocou suas amigas, convocou suas amigas Vem, 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 vem Thaís, toma, toma Toma, 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 toma Vem a moda, toma, toma Vem Aline, toma, toma É o senhor do PCB, que te taca a piroca na onda Vem Milena, toma, toma Vem Carol, toma, toma É o MC Rosinho, que te taca a piroca na onda É o que eu ando perceber, que te taca a piroca na onda É o que eu ando perceber, que te taca a piroca na onda